Hum, a atriz e humorista Cláudia Rodrigues surpreendeu o público, saiu do armário, se assumiu lésbica e pediu a ex-empresária em casamento. Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo Plox Social Notícias. Adriane Bonato, ex-empresária, amiga e grande amor da vida da atriz Cláudia Rodrigues, foi pega de surpresa bom. É que Cláudia Rodrigues essa semana rompeu o silêncio e pediu a ex-empresária amiga em casamento. Adriane Bonato pediu um tempo para pensar, se afastou, disse que existe amor, sempre existiu amor, mas quer pensar um pouco nessa proposta de casamento. O que muita gente ficou sem entender é que como assim ninguém sabia sobre essa homossexualidade da atriz Cláudia Rodrigues, mas muita gente está torcendo pela felicidade do casal, torcendo para que a Adriane aceite sim esse pedido de casamento. E você, o que acha? Curte, comenta, compartilha, Plox Social. Tchau, tchau.